Foi da luz Hoje só me resta o meu piano e todas as canções que então compus Componho assim as minhas melodias baseadas em histórias em cantar Nota a nota crescem harmonias que as pessoas ouvem a chorar Vê se acaso me estiveres a ouvir agora Fica sabendo que o culpado não fui eu O nosso amor vindou dessa maneira Mas o meu coração ainda é teu Sei que não sou bem constituído Mas também não sou um camafeu Sei que um dia tu vais encontrar alguém Ou mais pedalada a do que eu Resta-me a consolação Sei que um dia vais voltar para mim Mas se não voltares não há problema Quero dizer que estamos bem assim Componho assim as minhas melodias Baseadas em histórias de encantar Nota a nota crescem fantasias Que as pessoas ouvem a chorar E se acaso me estiveres a ouvir agora Fica sabendo que o culpado não fui eu O nosso amor vindou dessa maneira Mas o meu coração ainda é teu Vem se acaso Mas se estiveres a ouvir agora Fica sabendo que o culpado não fui eu Não O nosso amor vindou dessa maneira Mas o meu coração Ainda é teu Eu Eu Tchau, tchau.